Os atletas que vão participar na segunda edição do Open Kikush de Caribe Internacional começaram a embarcar Luanda esta quarta-feira. O primeiro a chegar foi o paraguaio Hernande Escorra Inardi, que só tem um pensamento. Estou muito feliz de estar aqui em Luanda. Estou vindo aqui para ganhar, não vim aqui para perder não, mas sempre é uma questão de jogo a jogo, então isso que é o importante. O importante é a competição e dá sempre o melhor de mim. Hernandes Rosé Escorra Inardi, atleta paraguaio que escalou a cidade capital angolana para participar da segunda edição do Open Kikush que vai decorrer na Academia de Ténis Kikush Villas Club de 19 a 25 do ocorrente mês. TV Belas, juntos criamos a nossa história.